3, 2, 1, ação! Eu percebo bastante as coisas mais simples, o estar com os amigos, estar com a família, são um dos meus grandes prazeres. E no fundo o leite também é isso, é simples. E também me dá grande prazer dar-me aquele conforto. Este convite encheu-me de orgulho, honestamente, primeiro porque o leite é um produto nacional e de grande qualidade. E numa época em que se fala tanto de alimentação saudável, de doenças relacionadas com a alimentação, eu julgo que é importante procurar um equilíbrio. É importante valorizar o leite nesta altura em que se colocam tantas questões à volta do consumo do leite. O que é isso? É isso? Ok, se não é de novo, tem que trecho. Isso é bom. Vou fazer isso. O que é isso? Não, não. É isso? É isso? É isso?